Divisa de fogo, vai onde queira, ele desceu na terra, ele chegou pra criar, divisa de fogo Eu tenho um luz, e não vai deixar, essa luta me mata, o desespero me poupar Por mais pressão que será, a situação, o controle ainda está Na palma de Deus, eu tenho um Deus, e não vai deixar, essa luta me mata, o desespero me poupar Por mais pressão que será, a situação, o controle ainda está Na palma de suas mãos Quando uma noite mais alegria, ela vem pela manhã, eu creio, eu creio Eu creio, eu creio Sabem que a figueira não foi dançar, e não vai deixar, tudo na vida E o produto total libera, me poupar Quando uma noite mais alegria, ela vem pela manhã, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio Eu creio, eu creio Eu creio, eu creio, eu creio E o produto total libera, quando uma noite mais alegria, eu creio Eu creio, eu creio É a nação de pobreza, que não há mais a vida que já viviu No momento de eu viver a vida, toda a vida me ameaçarei 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 E com o nosso nome E com toda alegria A polícia E com toda a minha Me alegra E com toda a minha Me alegra E com toda a minha E com toda a minha Me alegra E com toda a minha A vida E a vida E a nossa coração E não há graça E o que eu vou dar E o que eu vou dar E o que eu vou dar Amém, amém, amém. Amém.